Amigos da turma do bate-bola da Itatiaia, casa cheia, né? Passamos aí já dos trinta e cinco mil torcedores pra duelo matinal, né? A gente comentava dentro do Rádio Esportes como é legal, tirando o clima, né? Pro atleta dentro de campo, jogo às onze horas da manhã, o torcedor também empolgado depois da boa vitória contra a equipe do Internacional e agora esse dragão, onze horas da manhã e o torcedor que sempre liga na redação da Itatiaia buscando ingresso, buscando informação sobre como ter o seu bilhete amanhã pela bilheteria da Rua Cristina Maria de Assis, número quatrocentos e dez, é a bilheteria da Arena MRV, começa às oito horas da manhã até às onze e quinze, você compra o bilhete com cartão de crédito e também com o dinheiro, isso é importante, Léo, porque o Galo busca voltar a vencer dentro de casa, a última vitória foi contra o Caracas, aí foi Copa Libertadores, depois teve empate contra o Bahia, teve derrota goleada para o Palmeiras, quatro a zero e também o empate contra o Fortaleza, nada melhor do que esse reencontro pra um bom resultado, você comentava sobre reforço, reforço mesmo nas arquibancadas, porque o Gabriel Milito, hoje fechando atividade na cidade do Galo, tendo muitos desfalques e segue Zarate como dúvida, Léo. Nós vamos entrar no time daqui a pouco, mas antes vamos falar da importância da Arena amanhã com o nosso do Panze, tudo bem, Dudu? Tudo bem, Léo, abraço. Tudo tranquilo. Ô, Du, eh, quando eu dei a manchete aqui, você até perguntou em off, Léo, qual o reforço do Galo? Falei, a torcida, qual a importância que a torcida pode ter amanhã, do, num papel de um time que conquistou uma grande vitória contra o Internacional, mas que ainda vem mais desfalcado ainda pra encarar o Atlético Goianiense? Ah, Léo, acho que é paciência, né? Ter paciência com o time em campo, entender que é um time remendado, ah, mas mesmo o time remendado é melhor que o do Atlético Goianiense? Se você olhar nome, sim, mas é porque quando você remenda uma equipe, cê não tem conjunto, né? O Atlético Goianiense pode tecnicamente ser inferior, mas ele tem conjunto. Tem mais conjunto, é que vem, vem com desfalques importantes também, né? Daqui a pouquinho tem o noticiário do do Atlético Goianiense, talvez os desfalques lá pesem muito, eh, porque é um elenco limitado, mas o fato de o Atlético ter tanto desfalques, ô, Léo, ainda que tenha bons nomes, se você olhar no papel, cê vai olhar que é um lado que nunca jogou junto, é uma dupla de zaga que nunca jogou junto, uma dupla de volantes que nunca atuou junto, a dupla de ataque já atuou junto. Graças a Deus. Já cansou de meter gol, aí cê olha pro lado direito, nunca jogou junto, isso tudo faz diferença, independentemente dos nomes, então, o torcedor que for a Arena MRV amanhã e vai tá lotado, como você trouxe a informação, o Rubens também, tem que ter paciência, eh, segurar a ansiedade, pra essa ansiedade não sair da arquibancada e ir pro campo e deixar bem claro, e aí é uma informação, o Atlético vai pegar um adversário que tem uma campanha fora de casa muito melhor do que dentro. O Atlético Goianiense dos dez pontos, oito ele conquistou fora de casa e o Galo, dos pontos que tem, conquistou apenas seis em casa. Então o Atlético Goianiense é um visitante melhor do que o Galo é um mandante. Não vai ser um jogo simples. O Atlético Goianiense se sente muito confortável em se fechar, dar a bola pro adversário e tentar jogar por uma bola no contra-ataque e pra ele o jogo acabar zero a zero, tá ótimo. É lucro. Pra eles é lucro. Pra mim o ponto chave do torcedor, além de apoiar, a gente sabe que o torcedor do Atlético apoia é ter paciência. Seis e onze, nós vamos falar então com a Dilson Martins sobre as informações do Atlético Goianiense, mas antes eu vou dar o recado da Gerdau, que acredita que todo o sonho de todo mundo nasce pra ser grande e a dedicação e incentivo são essenciais. Gerdau que inclusive patrocina o Atlético da base ao profissional no masculino, patrocina o Minas Tênis Clube, da base aos times profissionais de vôlei e patrocina o Cruzeiro no time de futebol feminino. A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação de futuros campeões na quadra, no campo e na vida. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Então, o Adilson Martins, o Edu Panze deu um spoiler aí desse dragão, mas como é que vem o Atlético Goianiense que inclusive tá procurando treinador, Adilson, boa noite. Boa noite, Léo, pra você e também pra quem está acompanhando a turma do bate-bola. Tá procurando treinador. Depois da saída do técnico Jair Ventura, a diretoria do dragão, ela pensa em um nome estrangeiro, mas tem dois conhecidos da torcida mineira que tá em alta, estão cotados, né? Pra poder dirigir a equipe aí a escolha de um deles. Enderson Moreira, que foi campeão pelo Goiás, pela série B e o técnico Wagner Mancini, que já passou pelo dragão. Então, eh, na próxima semana, a diretoria do Atlético Goianiense vai definir o nome do seu novo treinador. Bem, o Edu também deu um outro spoiler, ele falou, tem jogador importante fora da equipe do Atlético e é um cara que é um pilar no meu campo, que é o Gabriel Baralhas. Ele em trinta e três jogos do dragão na temporada, ele jogou trinta e um, marcou quatro gols e tem seis assistências. Então, é um jogador importante, tá fora do jogo de amanhã. O Anderson Gomes, o Interino, ele comandou uma atividade pela manhã no CT do Coimbra e o provável dragão pro jogo de amanhã. Bem, goleiro Ronaldo, bom goleiro Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão, Lucas Cal, velho, Lucas Cal, conhecido aí do América, Anderson ou Rony, Alejo Cruz e Shailon, Shailon que pode pintar no cruzeiro, de repente, aí, Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues, é o provável dragão pro jogo de amanhã. O dragão que tem uma vitória jogando fora de casa e foi justamente contra o Fluminense no Maracanã, venceu por dois a um. Volto com você, Léo. Valeu, Adilson, seis e quatorze, Edu, eu tenho uma informação aqui que ela é boa e ruim. Diga. Cê quer o lado bom ou ruim primeiro? Pode falar o bom. O bom? O Maguinho, que joga na lateral direita, marca mal. Ah, é, o Maguinho marca mal mesmo. Marca mal. Mas é chato pra atacar. É, esse é o lado ruim, por quê? Porque o Galo vai ter que mexer no lado esquerdo, não vai ter Arana, não vai ter Rubens, não vai ter nem o Scarpa, deve jogar o Rombro, daqui a pouco o Rubens Júnior traz a informação, mas é um Atlético Goianiense que tem um time limitado, mas com todo o respeito ao dragão e a todos os times e ao próprio Galo que tem um time superior, tem nenhum, raramente cê tem um jogo fácil no Campeonato Brasileiro. É, não, cê não tem, não tem jogo fácil, Léo, a gente fala isso aqui muitas vezes, né? O Campeonato Brasileiro é a liga no mundo em que o Lanterna todo ano vence ou empata, tira ponto dos quatro primeiros. É. Todo ano isso acontece no no Campeonato Brasileiro, nós temos bons exemplos aqui, o Cruzeiro de dois mil e três que perdeu ponta, ponto pro Lanterna na ocasião, se eu não estiver enganado, era o Juventude. Perdeu de um a zero o Juventude. Exatamente, o Atlético de vinte e um que não goou da Chapecoense, foi rebaixada, é, então sempre os times lá de baixo aprontam pras equipes lá de cima, por quê? Porque existe uma diferença técnica muito grande, mas no Brasil ela é muito menor do que nas outras ligas, principalmente as ligas da Europa, então não vai ter jogo fácil, não achem que vai ser que o Atlético vai vencer o Atlético Mineiro, o Galo, é, vence de véspera, até porque a gente sabe, é um time ainda muito remendado, muito mexido pra esse jogo ainda mais. Se a discussão ao longo dessas últimas partidas, depois de convocação, lesões e suspensões era o Scarpa não pode sair da direita, agora o Milito não tem o Scarpa nem na direita, nem na esquerda, nem no meio, nem em defesa, nem no ataque, ele tá fora do jogo.